I got a feeling That tonight's gonna be a... Ninguém sabe essa música? Ninguém cantou a música comigo? Galera, está começando mais um Vagabundagem Nossa, peraí Galera, está começando mais um Vagabundagem E hoje fizemos um trabalho investigativo aqui Porque tem uma coisa que não tá casando muito bem E eu queria saber aí de vocês, vocês já foram demitidos? Quando vocês foram demitidos por serem competentes Vocês foram contratados por outra empresa tão importante quanto a empresa que você trabalhava? Nós temos o profissional Fernando Diniz, que é técnico E é incrível, porque sempre ele sai de um clube grande e vai treinar outro clube grande E ele não conquista nada nesses clubes Ele não faz um trabalho que você fala assim, meu Deus, atropelou E ele continua treinando um clube grande Então a gente foi lá na área, na Futset Pedir a opinião da galera sobre porque que o Diniz cai pro fundo do poço E quando ele chega no fundo do poço, na verdade ele tá no começo de outro fundo do poço A gente fez perguntas pro pessoal que tava lá E pediu pra eles reagirem com uma reação aqui do Fernando Diniz Então a gente tem várias reações aqui, ó Câmera, pega rápido Ó, conseguiu? Conseguiu ver? São essas as opções que tem aí Vocês vão conferir Essa matéria fenomenal que a gente fez lá na Arena Futset Vai! É você mesmo que eu quero, porra E aí, belezinha? Cada notícia que chega a gente vai ficando mais empolgado e... Queria perguntar um negócio pra você então Você acha que o Daniel Alves chega? Você constaria que o Daniel Alves chegasse? Cara, eu tô meio receoso com essa notícia aí Não sei, porque o time tá tão bem, né cara O elenco ali tá tão bem armado Eu não sei qual que é o esquema do cara Tirando por base o que rolou no São Paulo, né Aí também é meio ruim se precipitar, né, com isso Mas é um cara de peso, né? Você preferia... Preferiria Daniel Alves dando certo no Flamengo Ou dando errado no Palmeiras? Ah, preferi dando errado no Palmeiras Queria fazer uma pergunta pra você muito sincera Tu já foi demitido? Porra, demitido... deixa eu pensar... Não Caraca, só eu fui umas quatro vezes, sério mesmo Eu quero saber um bagulho que é muito bizarro Pelo menos na minha cabeça A gente tá fazendo um especial do Diniz E o Diniz é um cara, porque assim Ele ainda não deu muito certo em um clube Já passou por São Paulo, já passou pelo Santos, passou pelo Fluminense Só que é um cara que toda hora que ele é demitido Ele vai pra outro grande clube O que você acha? Qual que é a mágica? Você acha que é o empresário dele? Cara, é estranho isso, né Agora eu tava vendo inclusive agora uma reportagem Que ele foi contratado Porque ele é formado em psicologia, eu acho, né Uma coisa assim E aí os caras falam Não, o Vasco tá precisando agora Não é nem de um técnico, é um psicólogo Então pegaram o Diniz, porra Porque a situação que o Vasco tá é só... Ah, contrata o Barbieri, mágico, logo Precisa de mágica Também, também Daniel Alves no Flamengo A gente tem umas reações aqui do Diniz Quero que você olhe E você mostra pra câmera qual que seria a sua reação Com o Daniel Alves indo pro Flamengo Ah, aqui essa aqui é melhor também Essa aqui é a reação então da Adriano E no Palmeiras dando errado? Aqui ó, cozidinho, cozidinho Cozidinho? Que o Mengão levanta da taça e o Palmeiras bolado Ah, esse seria ele? É Demorou Valeu, Adriano, tamo junto, cara Nosso querido Diniz Ele não tá fazendo um trabalho muito legal, tá? Pelo isso não, né Mas é um cara que ele sai de um grande clube e cai em outro Agora ele tá no Vasco Porque assim, tava na segunda divisão Mas é um grande clube O que você acha, Aline, que é a magia do Diniz? Cara, o Diniz tem um futebol diferente, só que não tem resultado Ou seja, o time até joga bem quando ele tem uma boa equipe nas mãos Quando ele não tem nas cor, porque ele gosta de jogar estilo Barcelona, né? Mas você acha que ele ainda tem, assim, um futuro? Ele tem, mas eu tiraria umas férias Dá um tempinho, né? Eu acho que ele tem que parar aí uns seis meses, né? Pra dar uma repensada, né? Achar uma outra fórmula Você acha que o Diniz vai dar certo pro Vasco? Cara, eu torço, torço principalmente pelo meu amigo Gustavo Góes Lá do Menino Zé Mais também, que é vascaíno roxo Sou fredor, tatuado Então eu tô torcendo, eu tô torcendo pelo bem do Vasco Pelo bem dos amigos e eu espero que ele faça um bom trabalho lá Muito pelo Vasco, sou palmeirense Você é palmeirense? Palmeirense Desde moleque, meu irmão era palmeirense e me levou pro... Eu quero então que você me fale aqui qual foi a sua reação Quando a grande contratação do ano do Palmeiras Foi a volta de Deivinho Vem aqui, ó, a reação do Diniz e fala assim Foi essa a minha reação Realmente Eu acho que foi essa aqui, ó Não foi essa aqui não? Não foi essa? Olha essa aqui Essa daqui? E você, você jogou o campeonista no Corinthians, né? Joguei no Corinthians, é Foi o último clube Assim flamenguista, não assim flamenguista Passou pro Santos Minha vida inteira no Santos e encerrei no Corinthians Gosto dos três Gosto dos três Nada mais e nada menos Corinthians Contratou Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano e William agora William foi barrado pela Anvisa, qual foi a sua reação? Pelo William, né? Era o nome um dos mais esperados É um É Obrigado, gente Tamo junto Bom jogo aí pra vocês Valeu, vamos pra cima Valeu, Magal Tá bom? Ortega Ortega Vem cá, tu é tricolor? Sim Tricolor, de coração Já teve um cara que passou pelo seu clube Que eu queria saber qual que é o mistério dele Tu já foi demitido alguma vez na sua vida? É... não, não Demitido não Caramba, não precisa O Diniz, sempre que ele sai de um clube grande Ele vai pra outro clube grande E assim, eu não vi ele fazendo grandes trabalhos No Fluminense ele não foi bem O que você acha que é o segredo do Diniz pra ele continuar treinando o clube grande? É, eu acho que tipo O pessoal fala muito do trabalho diferente dele, né? Que Dinizismo Tem uma parada dessa aí Que ele gosta de sair jogando, gosta do time Muito toque de bola Inspirado nos times lá da Europa Barcelona, Bayern Ele ganhou o nome com isso aí Só foi indo pra clube grande Clube grande Realmente, eu acho que A única explicação que eu acho é essa Tem as caretas dele também Eu acho que não sei esse perfil dele, né? Você acha que... Ah, porque ele fez um trabalho diferente Se eu começar a ser treinador de futebol E colocar o goleiro pra jogar no ataque O zagueiro no meio-campo O gandulo às vezes entra Você acha que eu também posso continuar Tem uma carreira longa de treinador? Se for nessa lógica, eu acho que pode Que ótimo Você tá querendo que eu critique Eu tô percebendo aqui Eu já tive com ele Eu tenho uma foto com ele Eu sei disso É dessa história Pode jogar aí na tela com ele? Você vai ver aqui qual foi a sua reação Quando você viu o Fluminense sendo eliminado E mostra pra câmera, por favor Cara, eu fiquei muito p**** Essa é boa Essa é boa Por enquanto é essa aqui, guarda aí Deixa eu guardar essa daqui Guarda aí Isso aqui parece que... Está seduzindo É, parece que... Essa daí, perfeito Minha cara é essa aqui Foi essa aqui, ó Fiquei assim Fiquei p**** da vida com o Fluminense De coração mesmo É isso Vou fazer uma pergunta já bem assim Direta pra você Diretaça Diretaça Qual o seu time? River Esse cara é esperto Ele veio até falar do Laude Não, meu time é Laude Mas hoje eu tô representando o River Vai ter uma pelada da Laude do Fluxo? Então, tá todo mundo pedindo, né? Mas nosso time aí a gente tá meio par Então a gente tem que deixar com os patrão lá pra decidir, né? Nós que é jogador A gente quer... Aí tu vai jogar se enrolar Com certeza Eu sou mais fominha Meu time perdeu todas E eu tô aqui hoje Vocês já estaram fora da... Não, com certeza Não tem como a gente não tá dentro Galera, a gente conseguiu perder todos os jogos A gente tem, tipo, o pior saldo de gol do campeonato E a gente tá aqui E hoje talvez a gente nem tem saldo de jogador Porque duvido que eu vim todo mundo Se quiser eu completo aí Eu tô de roubada No meu time eu não jogo no Cruzeiro? Não deixou entrar? Joga no nosso Eu tenho experiência Eu já dei um chute ali no Ortega no último jogo Não Nosso time não precisa de currículo não Você fala que você quer jogar Você já tá dentro de titular É que nem o Diniz então, pô Você é demitido de um clube grande Vai pro outro clube grande Exato Eu quero então que você fale, ó Rolou a pelada da Laude do Fluxo Certo Você fez o gol da final O gol que consagrou o time da Laude Que fez a gente ganhar Exato Qual seria a sua reação? O gol do título Acabou o jogo Acabou o jogo Ele é muito bom, cara Outra das minhas preferidas Aqui, ó Primeiro a reação Logo o gol Você faria isso? Com certeza É assim, ó Provocadinha Pra que você mandaria isso aí no Fluxo? Essa aqui é direto pro Nobru Eu olhando pro Fluxo Tá ligado? É Nobru Aí depois eu vou dar aquela olhadinha sedutora pra câmera Tipo assim, ó Avisei que ia dar b**** Ganhamos E depois eu ia comemorar com o meu time Naquela raça Tipo, boa time, é isso Vamo Tamo junto comigo Valeu, cara Obrigadão Os cara que me revelou Eu revelei ele Eu revelei ele Renegado, renegado Eu fiz o croma da Lenda do Herói É verdade Dois cromas da Lenda do Herói Ele fez meu primeiro cosplay Que eu tenho uma foto lá com a Rei Do Dasco Cara, você tem vergonha, né? Eu sei Tá feliz com o nosso Mengão? Cara, tava falando isso agora com os moleque ali Eu comecei a ver Flamengo em 93 Então pensa só Que eu só peguei a fase É, né? Em 2009 a gente teve um momento bom Passamos por coisas boas aí, né? 93 foi logo depois do título ainda Sim Você não viu nem 92 Eu não vi nada Pai, papai, papai, quero ver futebol Tá, o Junior saiu, tá? Queria fazer uma pergunta pra você Pergunte Daniel Alves foi contratado pelo Flamengo Qual a sua reação usando uma das cores do Diniz? Mostra pra câmera Tá bom, deixa eu ver entre as opções aqui Tem alguma que vai ser boa? De tipo de lixo É, é, confia É porque ele é um cara que é muito demitido, né? Não sei se ele tem muita reação boa Os resultados não são muito bons, assim Eu acho que essa aqui Porque essa aqui dá sentimentos mistos em relação a... E você pode... E ninguém vai te julgar É, tipo assim Se der certo, você fala Não, eu tava feliz, ó É, tipo assim Ah, o Daniel Alves chegou Opa Tipo É verdade, é muito bom Mas você quer o Daniel Alves no Flamengo? Pensando que o Isla Não tá trazendo aquela melhor performance Se não tivesse Renato Gaúcho Eu ia falar Não, nem f*** Porque o Daniel Alves vai mexendo no vestiário e tudo mais Mas como o Renato Gaúcho é um cara Que eu acho que controla mais o vestiário do que o Daniel Alves Talvez ele possa entrar e de fato ficar pianinho E acho que tem muita estrela já no Flamengo O cara não vai conseguir deitar lá E outra Acho que ele vai acabar se tornando parte da parada, sabe? E tem outra parada Eu acho que ele também Ele quer fazer o seguinte Ele já tem lá, 42, 43 títulos Ele deve estar pensando Cara, quero bater meu recorde assim Pra ninguém superar Bater um 50 É, um cinquentão Onde eu posso ir? É, é isso Joga o campeonato carioca Mais três cariocas É isso Ele consegue Então manda um recado aí pro Daniel Alves Que acabou de sair a notícia Que ele foi mandato É meu Foi bom Ele fez igual, cara Eu sei, Diniz Que eu também fui demitido de um lugar E fui pra outro Que também que é bom Então assim Eu te entendo O que você quer pedir pra galera? Diniz pediu pra vocês se inscreverem no canal E deixar o like Eu queria entender um negócio sobre o Fernando Diniz O fenômeno Fenômeno Porque assim, ele faz um trabalho mais ou menos No São É contratado por um Santos Faz um trabalho mais ou menos É contratado por um Fluminense Não faz nada E o cara vai caindo Agora ele vai cair pra baixo Mas tá assim Mas tá no Vasco ainda Mas é um time gigante como o Vasco Ele falou, eu não tô no time de segunda divisão Tem gente que cai e vai treinar um Atlético Goianiense Um jogo defensivo, né? Mas às vezes seja isso aí Um destaque pra ele e pros times irem atrás Ir atrás de um estilo de jogo mais ofensivo Talvez Imposta de bola Porque pós de bola ele ganha todo mundo Todo jogo lá é 80% do imposta de bola pra ele E ele ganha o segundo tempo às vezes também Que é muito importante É, quando ele toma 3x0 no primeiro Daí tu faz um no segundo e fala Ganhamos o segundo tempo Ganhamos o segundo E também às vezes quando ele leva a goleada de 4x1 No segundo tempo a gente só empatou É sempre assim Ele vai tudo que deu Fora isso aqui Fora aqueles 8 gols que a gente tomou A gente teve muita aposta de bola Acho que esse é o segredo do Diniz Ele muda a realidade Ele é o doutor estranho dos técnicos Exatamente Ele chega no coletivo Doutor estranho errou o feitiço Apareceu 1x0 lá Errou o feitiço Tirou 4 gols Deixou só o dele e deu certo Mas é isso Você gosta do Silvinho? Não, odeio o Silvinho Então tá, beleza Vai ser ótimo agora Corinthians tá no Libertadores Jonathan Cafu é a grande contratação do ano A ganhar Libertadores Qual a sua reação? Todas Essa aqui ó Pronto ó Essa é boa, Magal Pô, ele tá bem agora no Cuiabá Não é que ele tá? Ah, mas lá no Cuiabá se botar nós dois lá Nós também fazemos outra coisa Vamos lá Valeu galera Estamos lá no Cuiabá agora Vamos embora Vamos embora É assim que a gente vai jogar no Cuiabá Para o meu programa Tá maluco? O melhor canal do Brasil Depois do meu Finalmente achei uma pessoa aqui Porque todo mundo que pergunta Só tem vagabundo aqui Só vagabundo Todo mundo que perguntou assim Porra, tu já foi demitido? As pessoas Galera, não Nunca fui, puta Nunca fui demitido Aí eu falei Encontrei um cara que foi tão demitido que nem eu Demitido é Redigol Caralho É Redigol E eu fui demitido do Porta da Ruanê Porta da Ruanê Porta da Ruanê Excelente A gente tem um treinador aí que é o Diniz E assim Ele é um cara que parece a sua história Ele foi Ele sai de um clube Ele é demitido de um clube sem fazer um trabalho legal E continua indo E agora ele tá no Vasco Qual você acha que é o segredo do Diniz Para ele permanecer sempre treinando clubes Assim, de elite? Por que não deixa de ser de elite? Ó, de verdade mesmo acho que assim Se você pegar tem vários treinadores aí Que ficam rodando pro sol com um clube grande também E ninguém comenta, pô Que o Diniz é um cara que é muito visado Por causa da história dele Tipo, o Dils é um cara que começou a fazer um futebol diferente e tal Acho que a cobrança é muito maior em cima dele Que qualquer outro treinador no Brasil hoje Sei lá, o cara é bom, pô O cara é bom Assim, ano passado com o São Paulo Costa campeão brasileiro, entendeu? Tudo bem que perdeu ali, né? Tipo, na última atada, no final do campeonato Mas não foi um trabalho ruim É, não foi um trabalho ruim Mas é porque eu acho que os outros treinadores Eles têm títulos pra falar Tipo, porra Conquistei isso, isso e isso Por isso que eles vão rodando O Diniz, tipo assim Ainda não viu uma coisa assim Que marcasse Cara, esse cara realmente Ele tem que estar treinando no clube grande Então assim É muito doido Pra terminar aqui o bagulho Eu queria falar um negócio pra você Rede Globo Te liga agora Depois do jogo Fala assim Volta pra gente Vem ser feliz aqui na Rede Golpe O bagulho já ficasse doido Qual seria a sua reação? Escolhe uma do Diniz E mostre pra câmera aqui É essa daqui, ó Essa daqui, ó Só pra seduzir a Rede Golpe Mas não ia voltar, não Você tá bem pra c**** Você tá um escândalo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Vai descobrir a minha idade, pô E aí eu não vou fechar Com marca nenhuma Porque as marcas aqui é só a galerinha nova Então olha só, galera Quem quiser as figurinhas aqui, ó Vai se volei luar, tá? Você digita qual que você quer Ah, eu quero aquela Que ela tá caindo pra fora Quem pagar mais vai levar Tamo junto Esse foi mais um Vagabundagem Espero que você tenha se divertido aí de casa Nossa, parecendo o Celso Portioli Espero que você tenha se divertido aí de casa Mas é isso, galera Deixa aí o seu like Se inscreve no canal E semana que vem temos mais um Vagabundagem E eu saindo daqui do Camisa 21 Assim como o Diniz Acho que eu tenho chance de ir pra um clube grande ainda, né? É a única esperança que eu tenho